Música 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 Eles pensam que a gente é gay Música Eles pensam que não fazemos palavras Música Eles pensam que a gente é rigorático Mas a verdade é que eles nos viram Eles vêm, eu não deixei o seu pai Eles vêm, eu não vou até correr ali Eles vêm, eu não deixei o seu pai Eles vêm, eu não vou até correr ali Eles vêm, eu não deixei o meu pai Eles vêm, eu não ador所以呢 Música 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 Música